Esse jogo ele deu um pouquinho de azar e eu devo dizer que a culpa é quase que total de Hell The Ring Vamos comentar sobre esse novo Soulslike aí que vai sair né Que é o Notria The Last Song E a gente vai comentar um pouquinho sobre esse jogo e a gente vai comentar sobre o azar do jogo também E então antes de mais nada não se esqueça né, deixa aquele seu likezão pra ajudar nós aí E se inscreve no canal e clica aí na descrição se concorrer ao Playstation 5 E vambora pro nosso vídeo Bem, vou falar primeiro aqui né, do azar que esse jogo deu aí né E que ele teve que modificar essa questão simplesmente por culpa do Hell The Ring E o que acontece, o Notria The Last Song, que é esse Soulslike que a gente vai comentar aqui hoje Ele é um RPG de ação, um Soulslike e tal né E assim, esse jogo ele foi, teve um trailer né, com a data oficial Você vai ver ali ó, é Notria The Last Song Official Release Date Ou seja, a data oficial de lançamento No dia 18 de fevereiro Eles anunciaram a data para o dia 21 de junho cara Exato, se você olhou isso aí eu acho que você percebeu né Exatamente a mesmíssima data do lançamento da DLC de Hell The Ring cara E olha que coincidência, porque a DLC de Hell The Ring ela só foi de fato aparecer Se eu não me engano ela foi anunciada no dia 19 E foi no dia 20 que ela teve ali o teaser Ou seja, um ou dois dias depois desse teaser A DLC de Hell The Ring foi anunciada e teve a data anunciada pro exato mesmo dia O que assim, não tem condição né Um jogo do mesmo nicho, do mesmo gênero Que é indie né, competindo por espaço Competir com a DLC de Shadow of the Dead 3 É sim tipo, inconcebível né É óbvio que seria algo totalmente prejudicial e horrível pro jogo Que baita azar né Anunciar exatamente aí na mesma data A galera comentou ali nos comentários, zoando né Pô, esse jogo não vai sobreviver ao lançamento de Hell The Ring Esse jogo tem que ser adiado né Não importa se tá completa ou não A DLC de Hell The Ring vai lançar no mesmo dia Não tem condições né Muita gente aí falando Pessoal, muda essa data aí que não tem condição de competir Talvez um mês depois Dois meses depois da data do lançamento de Hell The Ring E assim, é um negócio complicado né Porque datas de lançamentos são bem escolhidas São bem estipuladas durante a meta ali E você modificar datas de lançamento Tende a ser prejudicial pra empresa Mas eu acredito que será muito mais prejudicial Se eles não modificarem essa data de lançamento né Tanto que sim, a empresa chegou e comentou sobre esse caso Eles fizeram um comunicado oficial né Agendou com a galera um comunicado oficial E o próprio CIO ali falou Que agradecer todo mundo, os criadores de conteúdos Que estão ajudando o jogo e tal Durante os testes e etc E eles estão ali né Cientes perfeitamente do lançamento de Hell The Ring E assim Pra eles e pra qualquer outro jogo Seria algo prejudicial lançar próximo disso né Então por resta razão Eles estão imediatamente né Mudando o caminho E vão adiar o jogo No dia 21 de março né Vai ter o Future Game Show E eles vão lançar ali uma nova gameplayzinha Mostrando mais do jogo Uma nova gameplayzinha Um trailer de gameplay novo E eles vão aproveitar a ocasião aí Pra anunciar a nova data né Então eles vão ter novidades aí Pra anunciar no dia 21 de março aí Sobre o jogo né Que bom, que bom Assim, foi azar do jogo Mas ao mesmo tempo foi sorte Porque eu vi muita gente comentar sobre isso Eu não conhecia esse jogo Eu estou consequentemente divulgando o jogo Por causa desse azar deles E muita gente está conhecendo o jogo por causa disso Mas o jogo cara Ele vem aí sendo bem É assim Esperado até pela galera Se você for ver os trailers antigos mesmo De um ano atrás Os trailers tem mais de 400 mil visualizações Pra um jogo indie É um bom número Um excelente número de views né Isso eu acredito que é em parte Dos italianos Se você for ver Tem muito comentário de italiano E por que os italianos Simplesmente porque o jogo Ele se passa na mitologia da Itália É como se fizesse um Souls Passando total na mitologia do Brasil Eu acredito que a galera ia apoiar muito A gente ia ver muitos brasileiros comentando É a mesma coisa que acontece Lá com os italianos né Eu já vi alguns italianos ali comentarem né Que por exemplo São poucos jogos que retratam ali A cultura e tal Italiana né E eles estão abraçando né Eles tem um Assassin's Creed pelo menos Falta um Assassin's Creed do Brasil pra nós né Mas né A gente tem um grande apoio Da comunidade lá Da galera da Itália Pra esse jogo Mas esse jogo né Vai vir em português do Brasil aí Caso você também né Esteja interessado nisso aí E né O que que é o Enotria né Esse jogo aí Ele é um jogo estilo Souls Que se passa no mundo Ensolarado Pois é Como se você estivesse jogando Dentro de Majula O tempo todo Né Porque ele quer pegar E espirar ali É O ambiente italiano e tal Então é basicamente assim Ele vai meio que nessa contramão né Quando a gente tem Souls obscuros Cinzas Não Ele é um negócio mais claro Mais iluminado Mas isso não quer dizer Que o jogo é fácil Que o jogo vai ser um passeio Ele só engana no design Ele é tipo Majula mesmo né Dá aquela enganada ali Quando a gente sai de Majula É sofrimento Mas você vai ver as construções As ambientações Estão bem bonitas né Parece mesmo aquelas Ambientações mais antigas Italiana e tal E aqui O mundo foi tomado Por uma coisa Chamada Canovatio Que é tipo Uma peça eterna Que mantém ali Uma forma estática Né E você é um ser sem máscara Esse jogo aqui Ele é bem focado em questões de máscara Você utiliza máscara e tal Né E uma dessas coisas É que você vai possuir Três máscaras Que você pode alternar Durante a gameplay E você pode customizar É como se você pudesse Montar três builds E alterar entre elas Isso tá se tornando Meio popular nos Souls né Tem o Souls brasileiro Que faz algo semelhante Só que você troca ali De personagens né Mas Aqui não Aqui você troca de máscara E você customiza Essa máscara a princípio Né Ela não é 100% Premeditada né Não é 100% Uma classe Essa máscara é guerreira Essa máscara é magna Não É como se você pudesse Modificar e criar suas classes Pelo que eu pude entender ali Além disso O jogo tem umas árvores De habilidades ali Que você pode escolher E tal né E o jogo Ele foi portado Recentemente Para o Real Engine 5 Então ele vai rodar No Real Engine 5 Né Mas aí Isso não quer dizer muita coisa Tem muitos jogos No Real Engine 5 Que Tem alguns probleminhas Aqui e ali Né Mas enfim E né Além de você ter Essas questões De quebrar posturas De inimigos Também Você ter ali Diferentes armas Builds Um jogo que eles Adaptaram ali Para captura de movimentos E tal Né Então o jogo tem mais ou menos Esse foco É um jogo souso aí Né Assim Uma coisa que eu vi no jogo Não achei tão incrível Assim Foi de fato a movimentação A movimentação tem alguns momentos Meio esquisitinho De defesa e tal Alguns ataques são legais Outros entretanto Né Deixa um pouquinho a desejar Ele parece meio durão ali Meio engessado Até o jogo né Eu vi bastante comentário De algumas pessoas falando Que o jogo parece um pouquinho Clank Ele é um pouquinho Né Travadinho e tal Mas É um jogo indie cara É o primeiro estúdio ali Né O primeiro jogo do estúdio Eu não sei nem quantos desenvolvedores são É um jogo bem pequenininho Né Parece interessante a direção de arte dele Né Eu acho que foi o ponto mais positivo Tanto os cenários Tanto quanto alguns chefes Que foram mostrados Eles parecem ser bem únicos Parecem ser bem criativos Bem diferentes do padrão Que a gente tem de chefes Né Mas ele tem esse ponto aí Que eu achei meio esquisitinho O combate deles aí Vocês não estão vendo aí O vídeo de fundo Vocês vão sentir Eu acho que Também um pouquinho ali Né Mas A gente precisava esperar o jogo pra sair Esse jogo aí foi azarado Mas ao mesmo tempo Ele está sendo levemente divulgado aí Né Porque ele foi adiado Por causa de Elder Ring Que azar né Cara Dois dias antes os caras Divulgam a data do lançamento E aí Dois dias depois Elder Ring vai lá E coloca na mesma data dos caras É Acontece Acontece né Eles vão ter que mudar Um pouquinho E o bom que Vai adiar pra frente Dá mais tempo Se precisar Polir alguma coisa Se está com Problemas ali De linhas De deadlines Para terminar o jogo É bom que faz direitinho O negócio Deixa ele timindo Mas basicamente É esse daí Aproveitando aí Esse jogo azarado Apresentando pra vocês Um novo seus likes Que vai lançar aí Esse ano Já já Que eu nem estava sabendo Só soube por causa Dessa questão aí mesmo E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popo Até a próxima E tchau Tchau